E cumplicidade e tudo desperto O casal que tento até dar ideias Tá legal, só até rascando comigo assim, vai! Iai, 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 iai Nosso amor é gostoso demais Só de pensar Me arrepio no que você tem que falar Aperto o play Mais uma vez Das cores amigou Simbora, gira na guitarra! Me chama, meu cérebro! Sabe um passinho? É um filme, né? 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 Iai, 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 iai Nosso amor é gostoso demais Gostoso demais